A cruz levou, sabendo que era o fim Sem reclamar, mesmo sofrendo só com a grande dor Morrer para me ver assim, então chorou Pensou em mim e me amou Gente, bom dia! Não esqueçam de se inscrever no meu canal Blim, 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 blim Para receber as notificações Gente, o dia abençoado hoje que já levantamos, adoramos a Deus na igreja, né? Buscando ao Senhor, foi para a escola dominical Foi buscar a Deus nessa manhã E eu quero deixar uma palavra para você Que a Bíblia diz assim Clama-me, respondestei e farei coisas grandes O nosso clamor é que pode mudar a nossa história Através de nós clamarmos a Deus Através de nós buscarmos ao Senhor Através de verdadeiramente No início já de semana, que é da segunda-feira Você já levantar e adorar a Deus Você já buscar, clamar É acreditar que tudo vai mudar A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta Muita gente acha que não tem que ter obras Para realmente a sua fé se exercer Não adianta nada você orar, você clamar E você ficar deitado na cama, depressivo, opressivo Com algum problema que você acha que não tem jeito Você tem que exercer a fé A obra é o quê? No dia de hoje você levantar No dia de hoje você agradecer a Deus No dia de hoje você olhar com diferença Para a minha vida e para a sua vida No dia de hoje eu já levantei agradecendo ao Senhor E muitos outros também Adorando, buscando, clamando, falando com Deus Porque Ele é bom Então no dia de hoje, mesmo na rua Mesmo na sua casa Mesmo independente que você não foi A nenhum A nenhuma igreja Rótulo de igreja eu costumo dizer Que não traz salvação para ninguém Mas a sua fé pode mudar a sua vida Como se diz a Bíblia A fé sem obras, ela é morta No dia de hoje faça uma obra diferente Abraça o seu filho Beijo para o meu filho Wesley Que eu amo tanto Beijo para o meu filho Gabriel Beijo para o meu filho Júnior Beijo para toda a minha família Abraça toda a sua família Brigas acontecem no meio de uma família Mas o melhor é se perdoar O melhor é se amar Então no dia de hoje Exerça a sua fé através do amor A Bíblia diz que o amor Tudo suporta O amor tudo crê O amor tudo espera Esse é o amor que nós precisamos ter todos os dias O amor Na nossa vida Mas não só pregar o amor E não viver o amor Só pregar o perdão E não viver o perdão Para o perdão ser liberado Realmente dentro do meu coração Eu tenho que acreditar Que a mudança vai acontecer na minha vida Eu sempre falo E não sou uma pessoa mentirosa Eu gosto realmente da verdade Do que está escrito na Bíblia Mas nem sempre é fácil Segui-la Nem sempre é fácil realmente Andar Conforme a Bíblia nos fala Nem sempre Realmente perdoamos de verdade Porque há feridas dentro do nosso coração E as feridas às vezes estão ali sendo curadas Aí vem alguém E coloca um dedo E abre a ferida por total E você tem que ter muita fé E acreditar muito Se levantar todos os dias Para pedir a cura verdadeira a Deus Por isso que no dia de hoje A fé sem obras Ela é morta Está vendo o vizinho aí Passar fome Passando dificuldade Está vendo alguém Precisando de um prato de comida Está vendo aí O seu irmão Precisando de um emprego Mas ele já teve Várias passagens pela polícia Ele já praticou coisas no passado E agora ele é recriminado Se a sociedade não mudar Em relação a tudo isso Nunca vai se mudar A situação De ter tanta criminalidade No nosso Brasil Ajude alguém que precisa Por mais que a pessoa já errou Por mais que a pessoa já falhou Ela merece uma segunda Uma terceira chance Quantas vezes ao dia nós erramos E Deus nos dá chance todos os dias Então quem sou eu E quem é você Na nossa ira Na nossa raiva Para poder virar as costas Para as pessoas No momento nós até nos viramos Dizemos que não vamos fazer Mas quem tem um coração bondoso Segundo o coração de Deus Ele sempre procura E está orando E perdoando Você sabe porque Davi era segundo o coração de Deus Porque Davi pecava Davi falhava Mas ele se ajoelhava E ele adorava Davi fez até mesmo Um templo de adoração Para estar adorando a Deus Em meio aos seus pecados As suas falhas Os seus erros Ele nunca deixou De ser um adorador Então no dia de hoje Mesmo que você falhou Mesmo que você errou Não deixe de adorar O único Que é Jesus de Nazaré Vamos estar Falando com Deus Vamos estar Cada dia mais Buscando a Deus Acreditar No sobrenatural É acreditar Naquilo que você não vê Né? É acreditar realmente Pela fé Que Deus vai fazer Senhor meu Deus Meu Pai No dia de hoje Eu quero te agradecer Por mais um dia de vida Deus poderoso Deus santo A tua palavra diz Que a tua misericórdia É o motivo de não sermos consumidos Pai nesse momento Eu coloco Cada um da minha família Pai eu coloco Cada uma das pessoas Que estão me vendo Através do Youtube Senhor Pai repreende Toda seta maligna Toda obra ao contrário É tudo que não provém de ti Pai amado Poderoso Nos dá uma semana abençoada Guarda o Wesley Guarda o Júnior Guarda o Gabriel Senhor amado Guarda a minha família Toda a retaliação Toda seta maligna Maria Luíza Senhor amado Pai amado A Thais Deus abençoa Dá uma reviravolta Da nossa vida Senhor amado Tanta humilhação Senhor amado Tanto desprezo Por pessoas que tem dinheiro E acha que tem todo o poder Na mão Quando o poder está Nas tuas mãos Pai no dia de hoje Cura, sara, liberta Entra com providência Na vida de cada um É o que eu te peço agora Em nome de Jesus Acreditando sempre No sobrenatural Acreditando verdadeiramente Que o Senhor é que faz Acreditando que o meu clamor O clamor de uma mãe Um clamor De várias mães O clamor de várias mulheres De vários homens Pelo seu filho A mudança vai ser feita Pai acreditamos nisso Porque o Senhor não abandonou Nenhum dos teus filhos Sempre houve as consequências Pelos nossos erros As nossas falhas E muitas vezes Sofremos consequências Até daquilo que não erramos Porque somos pecadores Mas acreditamos plenamente Na sua justiça No dia de hoje Fale com Deus No dia de hoje Ore a Deus No dia de hoje Não deixe de acreditar No sobrenatural Acreditar Na fé Que haverá mudança A fé sem obras Ela é morta Faça alguma coisa por alguém Ajude alguém Abençoe alguém Que aí sim A sua vida será mudada Faça o bem Sem olhar a quem Faça o bem Sem olhar a quem Deus abençoe Em nome de Jesus